Olá pessoal, boa noite! Pessoal do canal Paixão Pescador Estamos aqui para mais um vídeo Mais uma aventura Vamos rasgar para o Rio Araguaia Olha como é que está a carga aí Dois barcos, um em cima do outro Caioquinha Barracuda Está lá em cima A carga aqui está pesada Vamos nessa aventura Rumo ao Rio Araguaia Olha o tamanho da carga Olha só Está cheio Ainda tem mais coisa para colocar Olá pessoal do canal Paixão Pescador Aqui o seguidor do canal lá de Curitiba Vamos para o Araguaia, meus irmãos Estamos aqui com a carga amarrada já Olha a cargona aí Já está amarrada, já está pilonada Duas horas da manhã nós estamos caindo Se Deus quiser Falou, é nóis Estamos aqui com a nossa amiga Alagoana Nós estamos vindo de Paraupeba No canal Paixão Pescador A nossa carroça quebrou ali Quebrou literalmente o pescoço A gente procurou Ali se conhecer alguém que mexer com solda A mulher da Lanchonete indicou Nossa amiga Alagoana E pensa numa pessoa excelente Ele arrumou os equipamentos dele Para a gente soldar Falei para ele que eu soldava Ele arrumou E nós estamos fazendo aqui A oficina dele aqui Mostra lá, irmão A placa da oficina dele Ele mora em Sororó 35 quilômetros de Barabá Nós estamos 35 quilômetros de Barabá E a carroça vai ficar excelente Quando você estiver passando aqui no Sororó Que tiver algum problema de solda O problema é solda em máquina Trator O que é que o nosso amigo Alagoana Não é não, meu irmão? Estamos aí É isso aí Chegando aqui Olha a galera aí atrás Tudo tranquilo? Beleza? Estamos chegando aqui já Olha aí O local que a gente vai Descer os barcos aqui Para a gente sair para o riozão grande Estamos chegando, pessoal Bora lá Bora, pessoal Estamos aqui Olha só aí O tanto de coisa aí Olha a bagueirinha Negócio aqui não é brincadeira não Entendeu? Olá, pessoal Chegamos aqui no nosso acampamento Mostrar para vocês aqui O nosso acampamento aqui Olha o que ficou Olha aí, ó A barraquinha A barraquinha preparando Sua alimentação aqui O que vai comer hoje? Qual é o café da manhã? Banana com mamão e granola Aí, ó Comidinha fitness Olha isso, ó Olha as caixas de rancho Olha como ficou o acampamentozinho aí Top, ó Bora aqui na cozinha aqui E aí, como é que está a cozinha aí hoje? Bom dia A cozinha está ótima aqui Aí Gostoso demais Olha aí, ó Olha o rancho aí, ó Deu uma semana aqui no Rio Araguaia Uma semana Olha o rancho aí, ó Olha só aí, ó Presente de Deus Aí Se você quer uma férias top Não procura outro lugar Rio Araguaia Pronto Ilha do Edivaldo Vindo a Pinagé Pode procurar Ilha do Edivaldo Tudo organizadinho aqui, ó Olha só Olha o fogãozinho aí Funcionando aí, ó Beleza? Geradorzinho ali, ó Vou mostrar para vocês aqui, ó Olha o geradorzinho aí, ó E aí, Samuel? Samuel já chegou aqui Já está pegando um peixe aqui Vamos ver aqui o Samuelzão Descendo aqui Rapaz É que não falta E aí, Samuel? Como é que está a pescaria hoje? Beleza? Acabei de perder o ozão O Samuelzão veio lá de Curitiba aqui Aí ele foi puxar um piau aqui A piranha comeu o piau Antes de chegar, né, Samuel? Esse é o Rio Araguaia, viu? Muita piranha Pessoal, a gente vai fazer um vídeo de piranha para vocês Piranha é permitido matar Porque tem muita piranha A gente vai fazer um vídeo de piranha Piranha vermelha Aquela da cabeçona A gente vai mostrar para vocês A gente vai fazer aí uma Um assado Uma caldeirada dessas piranhas aí, tá? Meu barco O motor deu aqui uma Uma sujeirinha no carburador Meu colega foi lá na rua Mandar limpar o carburador dele Um profissional competente Né? E a gente estamos aqui, ó Olha o tanto que essa ilha é bonita Aqui, ó É show, show, show Aqui é top Esse é o Rio Araguaia Pessoal Vou fazer alguns vídeos aqui Nessas férias que a gente está tendo aqui De uma semana E vou fazer alguns vídeos para você Vou mostrar o encontro do Rio Araguaia Com o Rio Com o Rio Tocantins Vou mostrar o Bico do Papagaia Onde começa o estado do Tocantins E aqui nós estamos divididos Entre Pará Tocantins e Maranhão Tá ok? Vou mostrar aqui o restante do acampamento Aqui para vocês verem Olha só Olha só O quanto isso aqui é bonito Olha só aí, ó Vê o que é tranquilidade Olha aí, ó Olha só o acampamentão aí Instalação de energia Tudo prontinho no gerador Então tá aí, né? E aí a gente vai Continuar aí, né? Não sai daí que esse vídeo não acabou ainda Esse vídeo vai acabar com uma surpresinha para vocês Beleza? Vamos continuar Só estou saindo agora ali para Tentar pegar ali uns piauzinhos Para a gente fazer o almoço Certo? Tentar ver se eu consigo Gravar lá Pegando esses piauzinhos lá para o almoço Tô